Salve pessoal, tudo bem? Olá galerinha, beleza? A gente tá aqui no Denizen, um simulador de vida real e acompanha comigo que esse jogo tem algumas coisas bem peculiares. Matan, acaba com ela. Ai! A gente começa aqui criando um personagem nada muito diferente dos outros jogos já de simulação e já começamos na nossa casa, uma casinha pequena aqui, mas a gente já começa com alguns móveis então já vamos botar aqui o básico, né? Vamos meter aqui uma cama pra gente dormir e salvar o jogo, que é importante. Uma luminária aqui pra caso a gente tenha que ligar a luz de noite. Uma poltroninha aqui pra gente ler um livro. E a gente tem duas cadeiras aqui, vamos meter essas duas cadeiras na bancada aqui. E a casa tá pronta. E aí a gente já recebeu uma mensagem do celular aqui do Austin dizendo, vamos dar uma lida aqui. E a gente recebeu uma mensagem no celular aqui do Austin dizendo, ouvi dizer que você está procurando um trabalho extra. Passe na minha casa em Cutler, que é onde a gente tá, quando tiver um minuto e eu lhe darei meus detalhes. Vamos dar uma olhada no que que o Austin vai oferecer pra nós. Aqui ó, um pouquinho. E vai fazer essa manobra com o abraço da vida. Um, dois, três, quatro, cinco. E se liga nessa cratera aqui na rua, velho. Até parece que esse simulador, eu acho que ele é no Brasil, né? Isso aqui tá com cara de submundo. Com certeza é algum crime, né? É, realmente. Tem uma mulher ali com uma cerveja na mão. Um segurança ali. E o Austin aqui pra oferecer pra nós um serviço. Vamos ver que tipo de serviço. Que bom que você passou por aqui. Preciso de ajuda com uma coisa se você tiver tempo. Claro, meu. Tamo precisando de trampo. Bora lá. Muito bem. Austin, nossos clientes foram muito enganados por uma empresa de distribuição. Ponser Distribution. Alvo, o que você quer que eu faça com eles? Nada de violência. Nosso cliente solicitou alguns dados confidenciais. Vamos ter que hackear um computador. José, é lógico que é ilegal, meu filho. A oferta está na mesa. Se você não estiver interessado, não há problema. Se estiver interessado, pode voltar aqui para receber o pagamento. E aí ele tá falando aqui que pra gente arrombar, a gente precisa comprar uma chave na loja de penhores. Vamos ali então comprar essa chave e vamos lá arrombar essa porta. Chegamos aqui na loja de varejo, né? De penhores. Vamos entrar e vamos ver o que a gente consegue comprar. Chegamos aqui, velho. Parece um bricão, né, cara? Tem anilha ali de peso, um teclado, umas lona, uma cabeça de boi ali. Tem de tudo. Vamos comprar duas gazu aqui, meu. Porque eu tenho medo de quebrar uma e a gente não conseguir abrir a porta. E olhando o mapa aqui, a gente tá bem pertinho da nossa missão, naquela estrela ali. Eu acho que é essa aqui mesmo, né? Vamos chegar por trás aqui. Ah, tá. Vamos clicar aqui na manha pra gente não quebrar a nossa segunda. Senão é prejuízo. E a gente já tá aqui dentro do galpão. Mas assim, tá tudo trancado, a gente não consegue passar. Vamos ter que pegar essa empilhadeira. Vamos manobrar a empilhadeira. Tirar aquela caixinha verde ali. Vamos encostar aqui. Botar ela aqui na lateral mesmo. Não vou perder muito tempo. Só vou abrir espaço. Pra gente poder empurrar ali um outro palletzinho azul ali. E já vamos chegar lá no computador. Pra gente fazer isso aqui o mais rápido possível pra ganhar o nosso dinheiro. Meu Deus do céu. Tu tá maluco. Vamos abrir a porta. E a gente só tem lixo aqui, né? Ó, tem umas gavetinhas. Dá pra revistar. Ó, tem uma raspadinha. Vamos levar. Já que a gente invadiu, né? Já que a gente tá no submundo do crime. Então, bora lá. Eu acho que aqui é os computadores. E isso eu achei legal, velho. Tem alguns minigames aqui de hacker. Precisa testar um pouquinho esperto. Porque não é nada fácil esses minigames aqui. Confesso que eu me quebrei um pouco pra fazer eles aqui, hein? Olha só, meu. E aí, aqui, a gente tá finalizando o primeiro minigame pra conseguir hackear esse computador. Vamos lá. Vamos fazer o download aqui dos arquivos armazenados. E era isso, né? Pronto. Serviço concluído com sucesso. Vamos sair rapidão. Beleza. Austin tá aqui. Já recebemos o nosso pagamento. E foi um bom pagamento. Eu tô começando a achar que o mundo do crime compensa. E agora eu vou mostrar pra vocês como é um trabalho do bem, né? Um trabalho legal. O que que acontece? Tu aperta a P aqui. Tu abre o teu telefone. Tu vem em empregos. E tu pode se candidatar. Tá, eu vou me candidatar aqui como cozinheiro de pizzas, candidatar ao emprego e pronto. Foi enviada a candidatura e vamos esperar agora receber uma mensagem de confirmação. Que ela tem que chegar. E ó, nova mensagem recebida. Vamos ver aqui. É, pelo jeito aqui, é a pizzaria. Obrigado. Por favor, selecione o turno de aplicação. Pelo visto, o nosso currículo foi aprovado. Vamos escolher aqui. Das 11 às 16. Será que a gente consegue chegar ainda atrasadinho? E eles vão aceitar que a gente entre? Vamos ver. Daí eu já mostro pra vocês como funciona. Falta quantas aí, irmão? Dá pra gente revisar? E não deu, tá? Então se tiver fora do horário ali, meu, não adianta. Vamos mudar o nosso turno aqui pra 17 até as 21. E vamos dar uma banda pela cidade aqui. Ver se eu acho algo interessante pra mostrar pra vocês. E eu tava dando uma olhada aqui e encontrei algo bem interessante pra mostrar pra vocês. Sobre esse jogo aqui, velho. Tem um mercado alternativo aqui. Que tu pode comprar alguns produtos pra te fabricar algumas coisinhas em casa. Como vocês podem ver aqui, tu pode comprar pote, rack, terra, semente e fazer uma plantação bem natural desses produtinhos. Mas tem coisa mais pesada ainda do que os nossos primeiros produtos ali. Tu consegue fabricar isso tudo em casa. E esse aqui, pelo visto, é o mais pesado ali, velho. Breaking Bad da vida. Mas assim, talvez a gente vá pra esse submundo. Porque pelo visto, paga muito melhor do que trabalhar como pizzaiolo. Outra coisa bem legal que eu achei aqui, velho. Tem um Tinder. É isso mesmo, cara. Tu pode tentar marcar encontros aqui, ó. Por exemplo, vou mandar uma mensagem pra Jade. Deixa eu ver. Uau, você é incrível. Quero me guiar pelo mar pretencioso das exposições. Meu Deus, aí tu tá demais. Sorvete. Vamos dar um uau, você é incrível. Vamos ver. Acabou de acontecer um imprevisto. Que tal nos encontrarmos mais tarde? Já deu um fora na gente. Não tem que acontecer, não. Outra coisa diferente aqui, velho. Tem caça níqueis. Tem tigrinho, cara. Se vocês gostam de jogar, tá aqui, ó. Dá pra jogar. E vamos ver. Não ganhei porcaria nenhuma. Quer apostar? Quer apostar? O tigrim vai te ensinar. Bom, e a gente chegou aqui na pizzaria, entrou. E já estamos bem-vindos aqui pra gente começar a trabalhar. E assim, o trabalho aqui é bem simples. Eu vou mostrar pra vocês ali uma pizza, pelo menos, ou duas. Cara, mete a massa ali. Pega o molho que tá pedindo. Dá-lhe o chablau ali. Pega o queijo, que é muito zarela. Aí tá mandando meta calabresa. Um cogumelinho em cima. Uma cibola. Aí mete o pimentão verde. Um bacon. E um hambúrguer. E tá pronta. Mete aqui no forno. Vamos lá. Mete no forno. Ela vai passar aqui. Vai sair prontinha do outro lado. Tu só tem que pegar ela aqui, ó. Pega a pizza. E meta na caixa. E já era. Tá vendido. Primeira pizza tá feita. Não sei quanto que a gente vai ganhar aqui, cara. Tô bem preocupado, assim. Porque eu acho que o trabalho normal não vai valer muito a pena. Acho que o submundo é o que vai dar mais dinheiro pra nós. Mais uma pizzazinha saindo quentinha aqui, velho, ó. Tá. Tamo ficando muito bom nisso aqui. Meti a massa molho especial. Mozzarella. Meta ela no forno de novo. E agora deixa ela passar ali. Já vamos abrir a próxima massa aqui, ó. Já vamos agilizar o nosso trabalho. Que aqui é produção, velho. Aqui a gente faz com vontade. Pizza de peperoni, molho, mozzarela e meti. Peperoni não, calabresa, né? Calabresa aqui, ó. E pronto. Tá feito, né? Já vamos botar outra massa. E, pessoal, eu vou passar aqui. Tenho mais três minutos aí trabalhando aqui. E vai ficar nessa mesma lenga-lenga, tá? Então eu vou cortar o vídeo aqui e volto quando acabar o meu expediente. E, pessoal, chegamos aqui no final do nosso primeiro turno aqui como pizzaiolo, velho. A gente serviu 15 pizzas, 10 dólares a hora, 50. A gente ganhou um bônus de 75. Deu 125 dólares ali por um dia, por um turno. Eu acho pouco porque a gente ganhou mais ali com o Austin. E, velho, durante o nosso trabalho ali a gente recebeu uma mensagem da Sandy. Olá, espero que você se lembre de mim. Sou o Sandy. Nós conhecemos há algum tempo no bar. Sei que não nos vemos desde então, mas você é a única pessoa que conheço por aqui. Estou com sérios problemas. Estou presa no porão daquela casa velha em Wailon Hill. E não sei como sair. Meu telefone está prestes a morrer e estou com medo. Eu também estaria com muito medo, viu, Sandy? Se você receber essa mensagem, por favor, venha logo. E eu estou pensando aqui se a gente vai lá salvar a Sandy ou não vai. Bom, chegamos aqui em casa e antes de salvar a Sandy... Aham, sim. A gente vai fazer algumas compras aqui naquele mercado clandestino. Vamos comprar um pote, comprar um rack, um solo, sementes. Será que a gente vai ter grana para comprar tudo? Solução nutritiva. Vamos dar uma olhada aqui no carrinho. Quanto é que vai dar tudo isso? 310. Se a gente botar expresso, 372 dólares. Vamos comprar. Vamos comprar, finalizar a compra. E chega em duas horas. Vamos esperar aqui para ver chegar esses produtos. Como que vai chegar esses produtos? Será que vai chegar pelo correio? Como é que funciona? Será, meu irmão? Não me olha. Não me olha. E aí o pacote chegou. Aonde que chegou o pacote? Está aqui. Está aqui o pacote. Vamos levar tudo. Vamos chegar correndo aqui em casa. Vamos fechar essa porta. E vamos ver como é que funciona isso, meu. Pelo visto tem um potezinho aqui. Vamos botar ele pertinho da janela para pegar um sol, né? E aí vamos adicionar o solo. E adicionar a semente. E adicionar a solução nutritiva. E colete folhas. Não, está em 1% ali. Pelo visto tem que esperar crescer, né? Não sei. Faço a menor ideia de como vai ser. E vamos botar um secador aqui. Largar aqui mesmo, né? De frente aqui para a nossa cama. E aqui a gente tem que esperar crescer. Bom, resumo da história. A gente não foi salvar a Sandy, mas a gente fez uma coisa muito melhor do que salvar a Sandy. Então assim pessoal, vou encerrar esse vídeo aqui por enquanto. E se esse vídeo pegar pelo menos 100 visualizações, eu vou lá ver como a gente pode salvar a Sandy, beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.